Evangelho de Lucas 9, 43 e 45 É fácil admirar as obras visíveis de Jesus, difícil é compreender e aceitar o anúncio de sua paixão O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eis a grande dúvida dos apóstolos É a nossa reflexão no Evangelho de hoje